Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém presa advogada suspeita de venda de transferência de detentos em presídios mineiros. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, indeferiu liminarmente a BESCORPOS que buscava conseguir prisão domiciliar para uma advogada presa preventivamente denunciada por integrar esquema de recebimento de vantagens econômicas indevidas em troca de transferência de detentos para outras celas, outros pavilhões e unidades no sistema prisional mineiro. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, entre 2017 e 2020, o grupo criminoso teria praticado os delitos de extorsão, corrupção ativa e corrupção passiva ao cobrar pela facilitação de transferência de detentos no Complexo Penitenciário Nelson Hungria em Contagem e na Penitenciária José Maria Alckmin, em Ribeirão das Neves, ambos em Minas Gerais. O suposto esquema era intermediado por advogados e servidores públicos que teriam recebido vantagem indevida para providenciar as remoções de presos para as unidades com melhores condições para a continuidade das atividades criminosas. No STJ, a defesa argumentou que a advogada permanece encarcerada em uma penitenciária com déficit de vagas onde foram registrados casos do novo coronavírus e que ela pertence ao grupo de risco para a doença em razão de distúrbio metabólico. Ao analisar o habeas corpus, o ministro Humberto Martins afirmou que a matéria não pode ser examinada pela Corte Superior sob pena de indevida supressão de instância, pois o julgamento de mérito do habeas corpus no tribunal de origem ainda não ocorreu. Ao indeferir o pedido, o presidente do STJ ressaltou não ter verificado ilegalidade no caso capaz de autorizar superação desse entendimento.